Muito boa noite, e cá estamos nós, como prometido, todas as quartas-feiras, na cozinha do compadre Jodé, agora quase quase a chegar à Páscoa. Quase quase, é que eu estava fazendo isto, eu quase sozinho que a menina, parece que foi, levantar a vó, não tem nada que levantar a vó na Páscoa, para ir para Lisboa dentro, que eu acho que não aterrava. Para acaso é verdade, mas olha o final, que é verdade, como é que você sabe, à terceira eu fui de vez, graças a Deus. Eu fui três vezes para aterrar, olha... Três meses, para cá, para Lisboa, para cá, para Lisboa. O meu compadre ia à terceira, mas ia para levantar a vó. Ou um homem. Ou um homem, é verdade. Não se fala nessas coisas assim, que isso é feio, nós não temos boas. Eu ia para Lisboa, difícil à terceira, que o avião levantou. Nós temos aqui uma comunicação. Não, a menina está pensando, eu sei o que é que está pensando. Mesmo, você só me põe a pensar destas formas, que eu já não sei quem é que tem a mente suja. Já vê se os doia, os doia, aqui a sozinha apresentar. E até por acaso, ainda tem a gente. O senhor diz, as cabas, como é que fazia? E pensei que venha sozinha. Por isso é que veio tudo aprumado, tudo arranjado. Então, trouxe o foto, trouxe o foto, a gravata, a senha, como é que isso fazia? Mas essa gravata faz lembrar agora, sexta-feira, a santa. Isto é a gravadinha da Páscoa. E eu venho assim, assim, e até apareceu o Paulo Gerdão no telejornal. E eu disse assim, boa noite, bem-vindos à cozinha do compadre Jodex, o MMO, e esta que está aqui, a minha larga, e a minha prima Gervásia do Bucarão. E a trazer a sua prima? Não, faz conta, acho que a minha prima Gervásia do Bucarão. Não, 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 a ideia era o senhor fazer sozinho, não é estar aqui a trazer a prima. Também as primas agora servem para tudo. Olha, mas como ela não sabe falar com a minha menina, a Catarina, e põe a minha prima do Bucarão aí, que ela faz uns medulhos com a boca, por isso é que ela é do Bucarão. Ai, os medulhos das palavras que nós já aprendemos aqui. Mas pronto, já que veio, olhe. Que remédio, lá tem de maturar. Que remédio. Que remédio. Mas olha, eu também só estou a reparar no tranquilo, para apreciar a sua roupa. O que eu ia apreciar a sua roupa sou eu. O fatém, o fatém. Que é, além de estar de fato. Mas essa camisa, isso devia ser, era o, como é que se chamam? Olha, isso é a camisa do Bucarão. Ai, quando vai na, sim, mas quando é na procissão? Dos irmãos? Dos irmãos do Santíssimo. Mas o que é que eles levam? A confraria do Santíssimo. E a capa, a Bucarão. Ai, a capa, é isso que eu queria dizer. Mas aqui está trocado, a camisa virou, a capa virou camisa. Imagina, eu não ando aqui, eu não venho para aqui com o Espírito Santo. Se eu vésse para aqui com o Espírito Santo, sabe o que é que eu gosto de pegar na visita para a escala? Gostou-me a ir? Eu estou. Leva a qual, a tacinha para o Sr. Padre ou a tacinha para o... É a pomba. Leva a pomba. A pomba do Espírito Santo, sim. A pomba da bandeira. Sim. Agora já, por causa da pandemia, a pessoa já não pode dar a pomba abaixo de ela como antigamente. Onde está arranca? A gente entra para as casas em guia. A primeira coisa que eu lhe fazia era abaixar a pomba. A seguir a salva e a seguir a outra cruz. E a dispôs de me... A pomba que ia na... A pomba do Espírito Santo. Sim, mas que vai na bandeira. Ninguém está pensando noutas pombas. Não se está pensando nas pombas do lor do colégio. É a sensação se dá de comer. E que não se deve. E que não se deve. Portanto, olha, isto é a gravata. Olha, e falando em comer, também agora também lembrar de outra coisa. Eu hoje estou muito inspirada. Isto deve ter sido... Fui não dá muito tempo de voltar lá em cima. Por isso é que o espaço está meio à iérea. Estou um bocadinho para cá. Fui da top. Fui da top. Olha, nem lhe vou dizer. Não lhe vou dizer. Foi de outra companhia e postive de marcar, como o Sr. diz, comprar um outro bilhete. Ah, não, não. Não queria a terror. Quantas vezes é que fiz? Três. Três. E ainda paramos no Porto Santos. Já veio o chizinho de gala, só com isso que vão ganhar, que é aquele o e-mail do aeroporto de Papagori, confundem-vindos que a pessoa sonha na pista do campo de aviação. Mas olha que... Já disseram. Fua, como assim? Se o avião atirar três vidros, o e-mail do campo de aviação vai ser mais escuro. Mas, Mirinho, o Sr. devia ser o nosso ministro das violências. Também é aquele vento que faz a lei. Eles não falavam que iam ter um radar. Andou sempre a estudar, a estudar para ter um radar melhor. Mandou o radar, não afastou o vunhento. Não, não é para afastar o vento. Olha, para já não me venha com essas amêndoas. Mas, pai, sabe porquê que eu estou a dizer isto? Que eu tenho umas amêndoas. Já pode abrir para ir espando umas amêndoas. Estas são as verdadeiras. Tome. Das grandes, como o Sr. diz que ias a pochecha. Agora só vou... Mas é para abrir, já pode abrir. Engraçado é que eu também trouxe amêndoas para dar amêndoas a catarinha. Trouxe? Não acredito. É que nós acabamos por não jogar o balamento, não era assim? Olha, mas para acaso... Para acaso... Hum... São boas. Mas para acaso... Isto é açúcar puro. Mas eu pensei... Mas para acaso não se pode dizer que os dados são muito tontos. Também arranjou. Mas eu não sou muito tonto, que hoje está mais pequenininho. Quer dizer... Olha, chopei, chopei... São pequenas, comparadas com aquelas. Olha, umas mãos largas e ainda pensei assim... Que além de ser destas... Estas são as tradicionais. Mas eu pensei... Olha, gosta do arranjezinho. Ah... Chocolate negro... Zituna. Zituna. Não é nada. É chocolate negro com flor de sal. Mas não é só para si. Isto é para partilhar com a equipa toda. Que está aqui, Tom. Isso é para mim. Não é só para si. É para toda a equipa. Que o Sr. acha que vai ser o que comer. Pô, se acham os diabetes. Estou a pensar em si. E por isso é que isto era para a manhã. Ah, também para a duva. Olha, não tinha pensado na sua, mas também. Ela também gosta de expor. Eu pensava mais. Ela é até uma paciência santa ou para a trola. Isso é, isso é que é verdade. Quando eu chegar com aquele saco à porta, eu vou sair, tinha aqui uma coisa para os teus poros. E já voltou a vender a ser dela. Antes, as amêndoas do que outra coisa. Que eu não sei o que o Sr. tem na sua mente. Nessa mente suja. Mas não me falou. Na mesa, o que é que você põe? Eu quero saber as tradições da Páscoa. Ninhame, tremam ossos e não se pode mais mais nada. Aqui na Semana Santa é jejum. Vai fazer jejum? Já está feito. Como assim já está feito? Já estão unhame de vudo e os tremam ossos estão na veleira. Não, vai jejuar. Você costuma jejuar? O compadre jejua? Não tem pelos seus pecados? Sem se redimir pelos seus pecados? Ninguém tem um, mas olha, eu já fui à confissão. Já está tudo por do outro. À conta dele não seguiria. O Sr., eu acho que você nem que rezasse um terço mil vezes se você tem os seus pecados absolvente. Se devesse aqui em São Roque, o padre de São Roque, desde que não é preciso ir à confissão, o Role. Acho que é o Role. Como assim? Não. Ele deve fazer o quê? Confissão com toda a gente ao mesmo tempo? E o seu padre do Foial? Já dizem o encontro. E são ambos padres e já estava discutindo no Facebook e é verdade, a pessoa fica em tudo vioda, não sabe. Eu já reparei que o compadre é mesmo um homem das novas tecnologias. Agora são redes sociais para aqui, redes sociais para ali. Olha, já tenho TikTok e tudo. TikTok? TikTok e TikTok. Agora essas suébias parecem a minha camisa. É, os meus lábios. Parece que é do Santíssimo Sacramento. É que o Freire do Santíssimo Sacramento tem mais seus acios que o Nacional da Madeira. E eles foram à Assembleia. Mas eu expliquei-me essa Assembleia que eu não percebi. Ele já era para vender o clube. Era para quem é que eu vinha? Era para vender a chupona. O resto ficou, vai. E também uma vez tinha... Foi agora para a Póscoa. Mas falaram que é para pagar... Eu não percebi porque é para pagar a eletricidade. Conversa é essa. E também foi uma vez assim pela Póscoa. E vendi o cabrito e fiquei com a chupona. Mas o Nacional cai ao controle. Eu gostaria de vender a chupona. E o que é a chupona do cabrito? Então o Nacional não fica na chupona lá, sabe? Não, mas quando você disse que eu com a chupona do cabrito e depois saquei alguma coisa, não é? A chupona do Sobregouro. Ah, o que é que dá? Quer dizer, isso é que foi uma troca inteligente. E aí eu ia ficar em uma Assembleia que é que ficou empatado. 30 e 1, 30. Não, não é que eu suposto que disseram que os dirigentes também contavam. Mas o João votou também nas aosbérias. E eu estava valendo. E eu disse, vando o dedo no ar. Mas não deixando a calcura aí era. Ah, o Francisco também contou. O passando de metros. E eu estava assim, lá de que o dia de dentro aosbérias também tinha o dedo no ar. Então houve tramoio ou não houve tramoio? Foi até ver recontado. E então, se o dinheiro ganhou, já pode vender o Nacional. Só se tivesse, vendia. Mas acho que não é que foi pouco valor. Que aquilo não era, que devia ser avaliado por mais. Ah, calhar. Não sei como é que aquele toca. Mas eu penso que é que ele está dando mais que isso. O homem. O valor não é assim. Então um clube vendes assim. Ele diz que é uma questão de estratégia. Mas eu já percebi que o senhor também. Logo que seja para falar mal do Nacional, pim, é o primeiro. E agora o Marítimo vai se gabar porque ganhou, não é? Quatro batatadas a duas. Olha, já viu? Aquele é que se chama mesmo, amor, o presidente do mar é que me chorou no fim. E amor ao quê? Eu cá tenho chorado. E eu estive de patada quando o mar é que me perde aqui cá. E eu... Ô senhora, você é um insensível, compadre. O presidente do mar ganhou quatro batatadas e começou a chorar. Olha. Mas o compadre, o compadre, você é um insensível. Nota-se. Eu não sou insensível porque... Então não é. Olha, a forma como fala das mulheres. A forma como aborda as questões. E o que é que eu enumero mais? Não, e a prega, prega, prega bosta-me. Está sendo agora a Páscoa, também agora vamos crucificar com a... Olha, vai a... Não é que você não merece isso. Vai a no Domingo de Páscoa, ao centro da Torre, para a Câmara de Lobos, para... Eu acho que há vão crucificar. Já fui, já fui, já vi. Olha que bonito. Também já fiz. Já fiz de... Não, não, não. Fiz de Magdalena, só se pediu. Não, eu sou de Magdalena. Não, fui assistir. Fui assistir e gostei bastante. Ah, fui, também... Gostei. Já tem talvez uns 4 ou 5 anos. E fiz quando era amanhã, fiz de Geodas. Afingir, afingir. Afingir. Ai, não, o senhor não sei, não. Olha, mas amêndoas, isto já é modernê-se. Também já é modernê-se agora do cobreito. Cobreito, antigamente... Ninguém comia cobreito? Mas quem é que comeu cobreito, tio? Cobra. Comi-se cobra, cobreito não. O bode da chava sequer para dar criação. Ah, salvavam, ou seja, davam conta das cobras para dar... Para ir às cabras dos outros. Oh, meu Deus. Ah, por lá do dia. Ainda piorou, ainda piorou. Olha, mas sabe uma coisa que eu estou curando para saber? Estes são doces, isto dá sede, estas amêndoas. Isto cá tem açúcar, não. Isto tem açúcar e de fartura. Já, mas num instantinho, já está que me hoje. E não me contou. E depois, por exemplo, comem, mas que outras... Como é que passam? Se é que nestes dias não se trabalha. O senhor não vai para a fazenda. Ah, não. A avó cá que está no palheiro, o puro que está no escaragalhinho, no galinheiro. Elas vão estar lá jejuando, que elas sabem lá que o nosso senhor morreu. Eu vou às casadas, óbuei. Ah, eu achava que por acaso não moriam. Eu estava comendo umas campanhas... Mas não deixa, por exemplo, o dia do outro dia... Olha, como hoje é todo bom, viu? Deixa, e lá dá a gaveta nas punhas, na manjedoura. Também tem razão. Também tem razão. Mas é que era um dia pequeno... Não é dessas que eu estou a falar. Estou a falar das outras que dão de comer. Tradução. Olha, tradução também quero... Joga alguma coisa? O que é que fala? Olha, e joga o peão. Então se os peões que era para a gente... Ah, eu tenho a ideia, exatamente. Você já lhe falou uma vez que jogavam o peão, não era? É lá, mas isto é um... Estepilha, como você diz, de peão. Olha, não me diga que nesse pedido está este peãozinho assim devagarinho aqui no chão. Isto não for, acho que é no chão. No chão? Olha o que eu não sei que este chão é novo. Oh, homem, este chão é novo. É novo. Olha, ele está no chão. No chão. No chão. E vai para aqui em cima. E como é que enrola isso? Ai, que bom. Olha um que está aqui... Eu já reparei, foi nisto. Olha-me para isto. Isto foi que os dois fez capa dela. O senhor fez isto. E isto funciona? Joga, joga-se. Não, joga, que é datão. Olha um doze, olha um doze. Qual é que eu achei para novo? Um boito novo. Puxa, e isso cá então se for nos olhos de alguém? Isto foi na casa do meu, para mim. Eu acho que o meu próprio carro tem um bico calhado. Joga-se para ver, joga-se então. Mas isto é currequeiro. Isto é currequeiro. O que significa ser currequeiro? É que eu ando de um modo para o outro e não fiquei quieto para... Mas você tem aqui uma guita. Não funciona com essa guita? É uma fiera. Isto é a fiera. Chama-se fiera. Mas para as mulheres, na Páscoa e as pedranhas... Olha que afetada que nós estamos a fazer aqui. Olha, olha, pedranhas feitas de telha. Também agora na Páscoa também um atradição, olha. Joga as pedranhas, que a menina também sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu gosto de aprender. As pedrinhas é para tentar ouvir quantas pedras é que ficam no tupe da mão. No tupe da mão? Nas costas? Já, 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 já. Já fugiu, meu, meu, e tudo? Ô, mãe, que é que eu não... Eu pôs pedra na mão desta mulher. Olha, põe-me dinheiro. Olha, 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 olha. E aí não foge. E aí depois é para juntar assim. Não tem jeito para nada, não tem jeito para nada. Olha, também não seja mal dizendo que eu tenho que se injetar algumas coisas para isto. Não tenho mesmo jeito para isto. Ah, não tem jeito. E tem de ser de telha? Olha, a gente... E depois o que é que se ganha? O que é que se ganha? Ah, mas, olha, isto é mulher também. Está em terceira. Olha, cumpra o clube do nosso... Ainda disse que nada vale. Se quer ganhar dinheiro, cumpra o clube do nosso, o que é que se ganha? Não, 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 não sabe os gores. Pois, isso, já percebi. Mas afastar-se que a gente tem que achar os estudos de controle. Já percebi. E não quer... Já consegui. Olha, não vamos para sair as amêndoas. Olha, não está isso. Olha, é desta que eu vou conseguir. Concentro. Um, dois... Nem põe-me a olhada. Ah, desposta. Já está. Ah, ah, agora tenho que jogar no contrário. Ah, esta que é isso. E é disposta. E agora tenho que juntar aquela. Jogar esta... Não, 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 não havia. Já percebi, não é comigo. Isto era joguinho. E agora não sabe. Olha a mentaia. Olha, também vou-lhe já dizer uma conversa, que é uma das coisas que isso existe. Não existe cá jogos de mulher, nem jogos de homem. O que é esta conversa? Agora é tudo do mesmo sexo. Já vê isso, mas toda a gente pode jogar as coisas. Não é só essa conversa de dizer-nos, ah, é um homem que joga, é uma mulher que joga. Não, não. Que diferença. Isso é que não há sexo nos jogos. Mas há jogos no sexo. Sim, não é que isso é. Já me venha com essa... Mas já comprou umas espadonas e umas algemas por causa de um jogo do sexo. O que ela disse? E ela amarrou o morrinho na cabeceira da cama e a pessoa está para olhar. E deixou-o ali. Olha, compadre, não desvia a conversa. Eu acho que quando você começa a falar disso, vamos mostrar o que é que nós temos. Com um livro de... Os fazedores de sonhos. O que é preciso? A pessoa tem calma, aguarda na semana passada para... Ah, já sei. Dou alvos dos santos. Isso é, é o senhor que nasceu na África do Sol. Dá a ficar no Sol, mas é masquer, e eu não estou masquer, estou um engenheiro. Neste caso é um poeta. Um poeta. São poemas. Por artes mágicas, olha. Ai, que bonito. E é que não sei, eu sei, lhe poema, mas já dispusia e também não percebo tudo. E já leu o poema do Comum hoje e não percebo nada daquilo. Isso, eu não sei. Das amas e as brujas cindaladas, que da praia da Malvena já está a marina do lado baixo. O senhor não fala... Diga-nos, aquele do amor. Que o amor é fogo que age sem se ver. É um tosão. Segundo a nada, um homem é remédio. Cuidado do som. Então, o senhor também é fogo. Olha, esperei esperando. Então, olha, vais para onde sentar. Olha, sabe onde é que os dava aí, sexta-feira, ver as crianças jogarem a bola no torneio do São Sinto Cup. Cup. Cup, que é dos mais novos. E o Mourinho também já está no... E já fizeram também do Centenário. Estão fazendo. Agora. O Mourinho está jogando a lenda, mas dá o São Sinto. Apresenta o livro, não há CD? Olha, para cá tem o CD do mesmo livro, que é a Declamação dos Espílios. Do mesmo, portanto, do Alves dos Santos. Do Alves, não, Alves, Redola, também do Alves dos Santos. Que são os fazedores de sonhos. Ai, que bonito. Até final, o senhor ainda tem alguma veia? Tem alguma coisa que você... Ai, olha, para já os emprestam, mas e quem tem livros à porta pode mandar uma mensagem para ajudar no TikTok, no Facebook, no Instagram, mas que os dá a traduz livros. Jesus, com tanta sorte. Não me tragam os pinos, não me tragam os pinos para o Cuidador, que eu já não sei me dar a fralda. Já perdeu a manha. Nem com os seus netos. Não tem netos. Ah, e foi limpar o nó, então? E então? Olha, fica aqui a mais toda desembustiada, nunca mais. Lavava, mas também... Ah, então, mas já que ficou um forte, e olha... Já não se lembrava. Temos que fumar um fio a Santa Maria. É pior, olha, é picar-se. A picar-se é... Tem tanta coisa, que isto não é que aconteceu. É quando a gente se joga, para se jogar-se, por exemplo, de um precipício. Olha, quantos já sabem que é o do Pinóculo em Beus? É isso, é jogar-se. Mas também, a minha prémia, a picar-se para o prémio Bosque, ainda são primeiros direitos, ela a picar-se para o Irlã. Interessou-se? Gestou-se bastante. Gostou dele? Também funciona dessa forma? Também a picar-se, então, também a picar-se. Ah, então eu posso dizer que também... Mas a picar-se também pode ser da miséria, ou é só da mora? Gestou-se, gestou-se. Que é que está? Pois não sei se eu faço da mora, eu já vejo, eu já vejo, eu estou lá vendendo vuela, quero-os apagado, eu não sei o que é que eu lhe estou fazendo. Também me está na sua vida. Mas, por exemplo, eu posso dizer que eu a piquei pelo compadre, eu gostei do compadre. Ah, também pode, sabe que eu olho para o palheiro a bolso. Se for o meu palheiro, com peça em cima, no correio, basta esvarar, dá uma cambriola, que vai ser que é por lá. E só vou à sua casa, se o senhor me prometer que faz, moinha, que me preparam os termossos, assim, todos os pratos com salsa e alho. Alho, alho caseiro, minta da terra que já tem lheu, a pessoa come os termossos, tira da casca, não se joga a casca. Mas eu como a casca. Esperamos e tomamos, eu não fico quando acabam os termossos, quando não tem mais nada, então come-se a casca. Quando tem muito, ainda se joga uma casquinha para trás, mas quando tem pouco... Eu como tudo, na hora. Ah, mas aquela geneica de trincar e trazer a casquinha, aquilo também... Desperdício, cá põe-se tudo na boca. Olha, estava com... Compadre, beijinhos às pessoas lá em casa. Para dar beijos. Sim, beijinhos de abraços e lembrar que... Olha, boa Páscoa. Ah, boas Páscoas, estamos fortes a dizer, boas Páscoas. Parece que vocês não me querem vir mais nenhuma Páscoa. Exatamente, olha, nós vamos... Boa Páscoa. Mas até para assinar e boa Páscoa vocês aí em casa, obrigada. Até para a semana aí, desvirtam-se para o que ficou. Eu quero agora uma... Não, vou atrás deste que já está melhor. Eu vou oferecer-lhe, mas quero um, claro que eu não vou abrir aquele. Ah, baixo para a domina, então... Não pode partilhar o meu comédio. Ah, ferroeta, tem aquaia que eu... Mas eu não vou abrir, porquê que eu vou abrir? Eu abro, eu não tenho coragem, eu abro. Se não tenho coragem, posso saber... Não seja ferroeta, compadre, vá-te-me uma. Olha, dá branca, dá branca, acho que a estoura de rosa ia para ir. A estoura de rosa tem um gostão que parece uma rosa de cheia. Isto é mesmo grande, vá. Isto é grande.